Olá, amigos do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje é a aula simplificada de Blinding Lights do The Weeknd. Comigo, o time de sempre, Eagle MD-660, palhetinha da Dadário, afinador da Dadário, inclusive. Não esquece de afinar o seu violão, que o meu já está no jeito. Na versão original, a música está no tom de Mi bemol, e se eu fosse ensinar nesse tom, a aula ia ficar cheia de pestana, o que não funciona para uma versão simplificada. Portanto, eu vou ensinar em Ré, ou seja, meio tom abaixo. Para tocar junto com a gravação original, é só aprender do jeito que eu vou ensinar aqui e depois colocar um capo na primeira casa. Se não tiver o capo, não tem problema, é só aumentar meio tom na cifra, beleza? Seguinte, turma, esse é um formato novo que a gente está testando para o canal de videoaula com conteúdo um pouco mais direto. Todas as informações que você precisa saber vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música, então, é só acompanhar por lá. E antes da música começar, eu vou te dar umas dicas essenciais para você desembolar a música toda. Seguinte, dica número um. Como as informações vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando, é só você usar bastante as ferramentas do YouTube, tipo, pausa o vídeo quando você precisar, a barra cronológica vai estar divididinha entre as partes da música para você voltar na parte que precisar, que precisa ver de novo, que tiver dificuldade, e usa e abusa da ferramenta de redução de velocidade, essa para mim é o pulo do gato. Dica número dois. O ritmo é o mesmo o tempo todo. É só prestar atenção na intenção dos toques. Ora, a ideia é a gente acertar as cordas mais graves, ora, tocar todas as cordas. Esse é o segredo. Entendeu isso? Treinou o ritmo? Internalizou? É só correr para o abraço. Então, bora tocar a música toda. E se você precisar de uma explicação mais detalhada, é só ficar ligado naquela dica de ouro que eu vou dar no final da aula. Bora para o final de semana? Vai! Tchau! 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 It is cold and empty, no one's around to judge me I can see clearly when you're gone, on, on I say, ooh, I'm blinding by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I say, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I like this, you're the one I trust I'm just calling back to let you know I can never say it on the phone We'll never let you go this time I say, ooh, I'm blinding by the lights No, I can't sleep until I feel your touch Hey, hey, hey Hey, hey, hey I say, ooh, I'm blinding by the lights No, I can't sleep until I feel your touch Agora, aquela dica que eu prometi Se você quer uma explicação mais detalhada Clica na card que tá aparecendo aqui na tela Ou no link da descrição desse vídeo Que lá eu explico essa música bem passo a passo Do jeitinho que vocês estão acostumados E deixa nos comentários também Se você teve alguma dificuldade ou alguma dúvida Beleza? No mais, é só voltar nas partes da música E me acompanhar tocando Valeu? Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau